Graças e paz da parte do nosso Deus, quero trazer uma meditação baseada em Lucas capítulo 7, a história que nos conta o evangelista a partir do versículo 36 até o 50, quando Jesus estava num banquete convidado por um fariseu chamado Simão, que na verdade queria não desfrutar um momento de confraternização com Jesus, mas a intenção do seu coração era confrontar Jesus, ele queria saber se Jesus era realmente um mestre, um profeta, como a sua fama estava correndo, ou se era apenas mais um rapaz de trinta e poucos anos que estava ali fazendo bagunça e criando problema. Primeiro a gente precisa entender que Jesus, com a sua pregação, os seus milagres, estava causando um grande problema na estrutura social de Israel. Pessoas pobres, páreas da sociedade, estavam sendo incluídas no sistema religioso, eles estavam sendo colocados de volta na presença de Deus. Isso incomodava muito os religiosos da época. Então, nessa situação em que nós lemos aqui, Jesus está nesse banquete e entra uma mulher, e o texto nos diz que era uma mulher pecadora, e começa a chorar aos pés de Jesus. E não apenas chorar, eram tantas lágrimas que as suas lágrimas lavavam os pés de Jesus. Ela não tinha uma toalha para que pudesse secar os pés de Jesus, então ela secava os pés de Jesus com seus próprios cabelos e beijava, então, os seus pés. Isso causou uma grande indignação no Simão, que era um homem santo, dizendo que se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia quem era aquela mulher. É então que Jesus, confrontando o seu hospedeiro, diz que havia um homem que tinha dois credores, dois devedores, desculpem, e um devia 50 denários, mais ou menos 2 mil reais, e um outro devia 500 denários, aproximadamente 22, 24 mil reais. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Então, Jesus pergunta a Simão, quem é que vai amar mais? Quem é que vai ser mais agradecido? Simão respondeu, olha, aquele é quem mais perdoou. Então, Jesus confronta o seu hospedeiro, aquele que estava recebendo, dizendo, olha, Simão, entre na sua casa, você não cumpriu com os costumes do povo, você não me beijou, não lavou os meus pés, mas essa mulher me honrou desde o começo. Então, é claro que essa mulher está tendo uma atitude de gratidão diferente de você, porque você é um homem santo, você não se reconhece como um pecador. Então, você acha que não deve nada para mim. Essa mulher, ao contrário, ela entendeu a mensagem da graça de Deus, e ela é tão agradecida que ela não vê barreiras sociais, econômicas, para me servir e para me adorar. É por isso, Simão, que eu vou mostrar para você uma coisa. Eu não sou apenas um profeta. Simão, eu quero dizer a você, eu sou Deus. E sendo Deus, eu tenho autoridade para perdoar os pecados. E é por isso que Jesus disse a essa mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Porque essa mulher, ela é um exemplo de como a graça de Deus é capaz de alcançar as pessoas mais distantes, os pecadores mais indignos. E Jesus, ele não quer ser somente um profeta para essas pessoas. Jesus quer ser Deus. Mas não somente Deus, o Deus que perdoa, o Deus que salva. Essa mulher pecadora, cujo nome nós não conhecemos, ela se tornou mais santa e mais digna do que o Simão. Não por ela mesma, mas porque a graça de Deus caiu sobre ela. E então se cumpre aquilo que foi dito pelo próprio Jesus. Muitos dos últimos serão os primeiros. E alguns dos primeiros serão últimos. Essa mulher se tornou o primeiro e grande no reino de Deus por causa da graça de Deus. Entenda isso que sim seja a sua vida. Se arrependa e reconheça o quão pecador você é para que você seja encontrado pela graça de Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe.